Boa tarde a todos. Eu sou Sávio Macedo. Quero agradecer a meus amigos aí pelos 163 mil visualizações que eu tô tendo no canal, né? E pelos 529 inscritos, né? Que hoje tá fazendo um ano, né? Do nosso canal, do Sávio Macedo, né? Pois é, quero agradecer a todos essas pessoas que tão me curtindo e que tão olhando e vendo meus vídeos, né? Peço perdão se tive algumas falhas nos vídeos, né? Porque eu sou um simples agricultor, não tenho muita leitura, minha leitura é pouca, né? Mas eu sempre peço força a Deus que ilumine nos meus caminhos, nos meus vídeos, né? Todo vídeo que eu vou fazer eu sempre falo em Deus na minha frente, né? Primeiramente Deus, porque eu sou um cristão, né? Graças a Deus, né? Pois é, meus amigos, peço que continue assistindo e curtindo o nosso canal, né? Vou continuar, ainda não foi monitorizado o canal ainda, mas se Deus quiser, vai logo, logo, se Deus quiser. Vou fazer muitos vídeos, né? E encaminhar pro YouTube, viu? E sempre postar os vídeos. Todo dia eu posto um vídeo no YouTube, um vídeo, dois, né? Obrigado a todos e continue curtindo o canal do Sávio Macedo, né? Que tá fazendo um ano hoje, é um aniversário de um ano, no canal, né? Obrigado, Deus, por a minha coragem que eu tenho de trabalhar, de lutar. Trabalho na roça ainda, sou um agricultor, né? Gosto muito da roça. Tchau, galera do Sávio Macedo!